Fala aí galera, meu nome é Rodrigo, esse vídeo aqui é sobre o Xbox One X, muita gente está me pedindo para falar sobre o novo console da Microsoft e eu vou trazer aqui algumas informações sobre consoles, minhas opiniões e algumas coisas que eu tenho pensado bastante em relação a essa geração de consoles, geração Xbox One e Playstation 4, então vamos lá para o vídeo. Bom, então vamos lá, a Microsoft anunciou aí já há algum tempo o Xbox One X, ele vai contar com uma CPU Jaguar modificada ali com um acréscimo apenas na frequência, o mesmo processador com um acréscimo na frequência, ele funcionava lá no Xbox One com 1700 GHz e agora vai funcionar com 2300 GHz, ele tem lá 12 GB de memória principal, sendo 3 para o sistema operacional e 9 dedicados ali aos jogos e uma placa de vídeo, uma GPU modificada lá na AMD Polaris, como se fosse equivalente aí a uma placa que não existiu para o PC, que é RX 590, com 40 unidades computacionais e um poder computacional ali de mais ou menos ou teóricos 6 Teraflops. Bom, quando a Microsoft anunciou isso, muita gente começou a comparar com uma arquitetura de PC atual, e ela falou, ah, qual é a placa que consegue entregar 6 Teraflops? A NVIDIA 1070, então começaram a comparar ali preços e tal, e muita gente falou, ah, mas a 1070 não consegue rodar 4K, a Microsoft está enganando os outros falando que vai lançar o videogame a 4K, nem uma 1080 Ti consegue rodar 4K, e todo mundo começou a arrumar uma desculpa ali para poder menosprezar o videogame, ou achar que o PC é o Master Race e ele vai ser sempre o melhor, e todas essas besteiras. Aí, para mim, nada disso é importante, eu fico feliz que a Microsoft lance um videogame cada vez melhor, e que a Sony lance um videogame cada vez melhor, e que a Nintendo lance hardware cada vez melhor, em vez de super inovações como um console portátil. Porque quando você chega a um programador e fala, cara, o que é que você precisa para programar? O cara vai falar, preciso do hardware, preciso de memória, entendeu? O cara não vai falar que precisa que o videogame seja portátil. Então, eu acho muito interessante que os fabricantes de Microsoft, Sony e Nintendo, estejam trabalhando ali em hardware cada vez mais potente, porque isso também libera ali a galera, as desenvolvedoras de PC, poder fazerem jogos cada vez mais potentes para poder lançar também nos consoles. Bom, agora uma coisa que eu acho muito interessante, e que muita gente não está falando, é que pela primeira vez, cara, a gente tem um console premium dentro do mesmo ecossistema, dentro da mesma geração, utilizando uma mesma arquitetura. E eu acho isso muito interessante, cara, muito interessante. Um console ali voltado para as pessoas que querem uma qualidade melhor, tanto de FPS quanto de qualidade de imagem, dentro de uma mesma geração. Isso não foi feito nenhuma vez na história dos videogames, pelo menos que eu me lembre. Isso nunca foi feito. Lá na geração 2013, né, Xbox One, né, Xbox One, Playstation 4, os videogames passaram a adotar uma arquitetura CISC, baseada no Striction Set x86. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, porque o primeiro Xbox, o original, ele era um Pentium, modificado lá, entre um Intel Celeron e um Pentium, e ele utilizava a arquitetura CISC x86. Essa foi a primeira vez que eu me lembre que um videogame utilizou um Striction Set x86 e uma arquitetura CISC. Com o passar dos anos, com o passar dos anos, e as dificuldades mostradas lá com os videogames na geração anterior, Playstation 3 e Xbox 360, que utilizavam a arquitetura Power, outras arquiteturas foram utilizadas já, sempre baseadas em RISC, né, Power, MIPS, agora tem a Nintendo com o ARM também. Mas cada vez mais, os videogames foram incorporando funções de multimídia, a evolução natural é que eles passassem para a arquitetura CISC, e foi o que aconteceu. O RISC, ele conseguia, ali, tirar um proveito maior de um hardware mais básico, mas ele prejudicava muito, ali, o trabalho dos desenvolvedores e, no caso, das empresas que queriam portar os jogos dela para multi-plataformas. Isso dificultava muito a vida das desenvolvedoras. E agora, no caso do CISC x86, um conjunto de instituições que já é utilizado há vários e vários e vários anos, aí, nas arquiteturas de PC, as coisas ficam mais fáceis, né, a portabilidade fica mais fácil. Se você for comparar um RISC com um CISC, por exemplo, o CISC, ele veio primeiro, e por conta da limitação, ali, dos computadores na época, dos processadores na época, você precisava que poucas instruções conseguissem fazer muitas coisas. E depois que o tempo foi passando, os projetistas lá, os programadores, eles foram vendo que muitas daquelas instruções incluídas ali, elas não eram utilizadas, elas não eram quase utilizadas. E eles decidiram criar um conjunto de instruções reduzidos, que no caso foi o RISC. Ele foi utilizado bastante ali para sistemas embarcados, videogames, sempre, sempre ao longo dos anos aí, com arquitetura RISC, onde você tem ali registradores do mesmo tamanho, né, o tamanho da palavra é sempre igual na arquitetura RISC. E isso facilitava ali bastante os programadores saber o que eles podiam ter de desempenho em relação àquela arquitetura ali. Por isso, sempre utilizado o RISC aí em sistemas embarcados, videogames, no caso. Se você for comparar o RISC com o CISC, vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, imagina dois caras que estudavam matemática, o RISC e o CISC. O CISC foi até o final lá da faculdade de matemática. Ele estudou todos os tipos de cálculo de matemática possível, binômio de Newton, limite, derivado, máximo e mínimo, todas aquelas coisas que a gente sempre se pergunta se são úteis ou não para a gente. Enquanto o RISC, ele era um cara muito inteligente, que ele estudou ali só até a quarta série, ele aprendeu as operações básicas da matemática, que ele consegue fazer quase tudo, ou pelo menos tudo aquilo que é importante para ele, sem perder o tempo de ter estudado lá até o final da faculdade. Então, se você for comparar de uma forma esdrúxula, é mais ou menos isso. Imagina uma caixa de ferramentas, onde você tem todas as ferramentas possíveis ali dentro daquela caixa de ferramentas. Esse seria o CISC. Imagina você abrir uma caixa de ferramenta ali, onde tem uma chave de fenda, um alicate e algumas poucas coisas. Esse seria o RISC. Você consegue fazer basicamente tudo com RISC, mas você vai ter mais trabalho. Então, a arquitetura RISC, ela penalizava bastante ali os programadores, mas eles conseguiam tirar a lente de pedra daquelas arquiteturas ali com hardware muito mais simples do que os computadores atuais. Você via lá o milagre de você conseguir rodar um GTA V num videogame, num Playstation 3 e num Xbox 360, que tinha lá 512 MB de memória principal, quando você precisava de 4 GB para rodar ele num PC. Então, a evolução natural foi que os consoles de mesa se tornassem ali cada vez mais próximos de um PC. Agora, utilizando o mesmo conjunto de instruções, x86 lá, baseados em processadores CISC. Agora, isso vai facilitar bastante a portabilidade e o trabalho das desenvolvedoras. Presta atenção nessa parte. Isso vai facilitar bastante o trabalho das desenvolvedoras. Por exemplo, o Witcher 3. Imagina que se o Witcher 3 tivesse que ter sido feito lá para a Playstation 3, para a Xbox 360 e para a PC. Talvez ele nem saísse. Talvez ele nem saísse para uma das plataformas por conta do custo de produção e você ter que reescrever o jogo ali três vezes. Agora não. Agora você reescreve uma e a portabilidade fica muito mais simples. A portabilidade fica muito mais simples. Só que isso, a facilidade de programar, de desenvolver, para a plataforma CISC, acaba penalizando o próprio hardware. E esse foi o ponto fraco dos primeiros... Isso tudo é a minha opinião, é a minha loucura aqui. E esse foi o ponto fraco dessa última geração de 2013. Xbox One e Playstation 4. Que a gente vê aí que, embora exista ainda um nível de otimização a mais do que no PC, porque eles têm aquele hardware ali fixo, e eles têm que lançar otimizações baseadas apenas naquele hardware, a gente vê que eles não conseguem, muitas vezes, rodar um jogo a 30 quadros, 1080p. Muito menos 4K, como lá no início da geração foi falado que era ser 4K, e blá blá blá, e depois a gente foi vendo que não era bem assim. Então, com a facilidade da portabilidade e também da retrocompatibilidade, você vê aí que os PCs x86 vêm lá desde lá do 386, se eu não me engano, antes até, utilizando o mesmo conjunto de instrução, e você consegue facilmente rodar um jogo de computador daquela época no computador de hoje. Então, a retrocompatibilidade vai ser cada vez mais fácil, tanto nos consoles, no PC já é, mas vai ser cada vez mais fácil nos consoles. Eu acho que isso vai acabar ali, de certa forma, acabando com esse conceito de gerações. É aqui onde eu queria chegar. Imagina que daqui a um tempo saia um Xbox One X 2, e ele seja retrocompatível com os outros jogos, mas ele vai conseguir rodar 8K, ele vai ter alguns efeitos de tessellation a mais, de volumetric lights, de sei lá o que, vai ter efeitos de DirectX 13, e alguma coisa assim. E talvez o que venha a acabar com uma geração e outra vão ser lá as APIs. Por exemplo, DirectX 13, DirectX 14, a Microsoft vai sair os jogos só para os consoles que são DirectX 14. O Xbox One X vai ficar de fora, o Xbox One S vai ficar de fora, o PlayStation 4 vai ficar de fora. E eu acho que, no final das contas, isso que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Eu acho que o mais importante que está acontecendo agora é um conceito que a gente não tinha visto anteriormente, em que os consoles, eles começam a se parecer cada vez mais com PCs. Quando muitas pessoas diziam aí, algum tempo atrás, que o PC era uma plataforma morta. Hoje em dia, a gente começa a ver mais próximo de uma unificação aí, entre as três plataformas, que vai diferenciar, vão ser os exclusivos de cada uma. A Nintendo lá, com os seus melhores exclusivos lá para quem quer se divertir casualmente. A Sony, com os exclusivos mais interessantes para mim. E a Microsoft lá, com os exclusivos dela, e jogos com PC misturados lá. A Microsoft é meio louca, porque lança para Xbox, lança para PC também, e eu não consigo entender muito onde a Microsoft quer chegar. Então, isso é o mais interessante para mim, em relação a esses videogames agora. Ao Xbox One X, ao PS4 Pro, provavelmente vai vir uma resposta na Sony também, muito em breve. E agora eu vou falar aqui do preço do videogame. Bom, o preço, cara, do videogame, ele saiu aqui no Brasil a 4 mil reais. 4 mil reais. Já tem muita gente fazendo vídeo aí, comparando um PC com uma GTX 1070, comparando com um videogame, com comparação completamente descabida. Não tem como você comparar o poder computacional de um PC, uma GTX 1070, com um videogame. Não dá. E mesmo assim, o videogame sempre vai estar defasado em relação ao PC. Cabe a você ter bala na agulha para poder ficar acompanhando as gerações lá, a venda das placas de vídeo, e ficar gastando cada vez mais dinheiro e não vendo tanta diferença prática assim nenhuma. Você vê aí, 1080 Ti por cerca de 700 dólares e vendidos aqui a 3.200 reais. Então é bem óbvio que o preço do videogame vai cair ao longo do tempo. Você não precisa ser o primeiro cara a comprar a porra do videogame. Então pode ficar calmo aí. Não precisa ficar falando que é 4 mil reais. 4 mil reais e não roda 4K. 4K real é só o PC Master Race. Isso é palhaçada. Você nem tem o tal do PC Master Race que você está falando aí que roda 4K. Então, o Xbox One X é um conceito novo. Assim como o PS4 Pro foi, mas o hardware dele não era nem tão bom para que a gente pudesse elogiar ele dessa forma. Mas é um conceito novo. É um conceito novo e um videogame premium para aquelas pessoas que prezam por uma melhor qualidade, uma melhor imersão, uma maior imersão, uma melhor qualidade de jogo dentro de uma mesma geração. Alguma coisa que não tinha acontecido, uma coisa que não tinha acontecido anteriormente. E talvez daqui para frente a gente venha a ser sempre assim. Talvez tendo como o limitador ali de uma geração ou outra uma API. Uma API. Eu acho que o videogame vai valer bastante a pena. Principalmente porque com esse preço, o preço do console você compra ali uma 1070 ou uma 1080. Pouco menos, né? Você paga nessas placas de vídeo. E você vai precisar de outras coisas. Vai precisar de memória para caramba, vai precisar de processador bom. E tudo isso. para o cara que quer jogar, talvez o videogame agora passe a ser uma boa opção. Depois de muito tempo, depois do meu último videogame ter sido um PS1, eu vejo agora algum motivo para comprar um Xbox One X. Embora eu não vá comprá-lo. Porque eu acho que daqui a um tempo, para mim, seria mais fácil tirar a minha placa de vídeo e botar a outra do que comprar lá ou um outro videogame. Um outro videogame ter que me desfazer do meu. Bom, essas são as minhas considerações. Eu acho que é um conceito novo, interessantíssimo. Entendeu? Tem que ser aplaudido para mim na Microsoft. Compra quem quer. Vai rodar alguns jogos a 4K, outros jogos não. Assim como um PC comum. Entendeu? Não adianta ficar falando PC mais 3, esse é o único 4K porque você nem tem esse PC. Você nem deve ter o Xbox também. Eu não tenho o Xbox. O videogame vai ser maneiro. Sem fazer comparações descabidas aí porque não tem comparação entre um PC e um videogame. E as minhas opiniões são essas aí. Quem gostou, curte o vídeo aí. Quem achou interessante, comenta. Principalmente esse lance das gerações aí que eu acho mais interessante. Então, valeu, fui.